Vamos falar da Camila? Vamos voltar a falar com a Camila sobre abusos registrados aqui na nossa região. O pessoal pisou fundo no acelerador e vai pesar no bolso agora, hein, Camila? Exatamente, Farra. Durante esse fim de semana, a Polícia Rodoviária Estadual fez uma operação na PR-180, que fica entre Cascavel e Boa Vista da Aparecida. Por ligar Cascavel à Boa Vista, durante os finais de semana, principalmente, é uma estrada super movimentada. E é uma rodovia estadual, é uma rodovia de pistas simples, não tem muita estrutura, não tem nem mesmo acostamento. E mesmo assim, os motoristas abusam e abusam muito da velocidade nesse trecho. Só pra você ter uma ideia, tá? A velocidade máxima permitida ali é de 80 km por hora. E durante esse fim de semana, durante a operação da Polícia Rodoviária Estadual, os policiais flagraram motoristas que estavam muito acima disso. estavam a cerca de 170 km por hora. É um limite aí muito acima do permitido, né? Quem passou por ali e abusou durante esse fim de semana, vai se sentir no bolso agora. E olha só, foi tão grave a situação durante esse fim de semana, que em apenas duas horas de fiscalização intensa dos policiais, mais de 100 carros foram notificados porque estavam acima do limite da velocidade. A gente, inclusive, conversou com um policial que fez parte dessa operação durante o fim de semana e ele conversou com a gente sobre como é que foi esse balanço, sobre como ele avalia essa atitude dos motoristas que fazem esse trecho aqui na nossa região. Vamos ver o que ele disse. São 60 km de rodovia e nessas duas horas de operação foram constatadas 104 veículos acima da velocidade permitida, sendo que um desses veículos estava a 177 km por hora, mais que o dobro da velocidade permitida. Esse é um trecho de pista simples, onde a velocidade de máxima permitida é 80 km por hora e daí vem a gravidade dos acidentes. Um veículo nessa velocidade que venha a ocorrer uma colisão frontal com outro veículo, o acidente certamente será muito grave. Além disso, foi constatado pela nossa equipe policial 4 veículos que fizeram ultrapassagem em locais proibidos. Então, fica o nosso alerta, população, de que respeito ao limite de velocidade, nós diariamente estamos realizando operações nesse trecho para realmente evitar essa questão dos acidentes. Eu peço à população que respeite o limite de velocidade, respeite, só realize ultrapassagem em local permitido, porque a gente está realizando operações de fiscalização com o intuito de prevenir essa questão dos acidentes. Cara, 177 km por hora e a medição do radar é precisa, tá? Então, no velocímetro ele está marcando mais de 180. Rapaz! Numa rodovia de pista simples, o pessoal vai para as marinas, para as chácaras lá em Boa Vista e volta. Já passou por essa estrada e sabe muito bem como é que é. Pista simples. Para provocar uma tragédia, não custa nada. O Tenente Pontes falou aqui de dois pontos que são os principais causadores de acidente. Excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido. O povo está abusando e abusando muito. Qual que vai ser o argumento de um motorista que está a 177 km por hora? Está colocando em risco a família dele e a família de pessoas que não tem nada a ver com a história. Vê dia 59, recadinho para...